Se você não tem uma imagem clara sobre o teu desejo, o teu projeto, o teu sonho, o universo não realiza. Por quê? Porque a mente inconsciente funciona através de imagens. E o que dá energia de materialização para essa imagem é a nossa emoção. E isso seria o quê? A primeira emanação do universo se chama o quê? Arquétipos. Quem inventou a palavra humana foram os seres humanos. O universo funciona através da linguagem universal. Então, eu preciso criar uma imagem. Quer fazer um teste? Fecha o olho. Pensa no teu sonho. Pode fechar. Pensa aí no teu sonho. Qual é o teu sonho? Pensa nele. Qual a cor dele? Qual é o formato? Qual é a textura? Quem está lá? Veja como que você está. Entra no teu sonho se você estiver de fora. Aí está uma grande dica. Se você está de fora olhando para o teu sonho, você nunca vai conquistá-lo. Porque você está olhando para ele. Você precisa estar dentro dele. Perfeito. Então, essa é a imagem do teu sonho. Pode abrir. Agora eu vou estudar uma outra imagem. Então, vamos imaginar que o universo conhece essa imagem e ele já entendeu qual é o teu sonho. Você deu um protótipo. Você deu um projeto para ele. Ok? Agora fecha o olho. E agora eu quero que você imagine esse sonho que eu vou te dar e a imagem que o universo vai receber. E vamos imaginar que este é o teu sonho. E se esse fosse o teu sonho, que imagem que o universo estaria recebendo? Imagina Furman. Qual o formato? Qual que é o que está falando? Qual que é a textura? Furman. Como que é essa imagem? Qual que é a cor? Perfeito? Pode abrir o olho. Fez sentido? Eu vou decifrar o que eu acabei de fazer. Eu tenho certeza absoluta que 99,9% das pessoas dessa sala não criaram uma imagem na palavra Furman. Correto? Por quê? Porque eu inventei a palavra. A palavra não existe na memória humana. Se não existe na memória, não existe uma imagem. Ela não forma uma imagem. Ok? Mas se esse fosse o teu sonho e o universo estivesse recebendo essa imagem, o que ele iria te dar? Nada. É isso. Então qual que é a imagem? Porque o inconsciente, ele se comunica com o universo através dessa imagem e da emoção que você coloca nela. Só que essa imagem hoje pode estar carregando o sentimento de culpa, o sentimento de tristeza, o sentimento de escassez, o sentimento de falta e o universo está te dando mais falta. O infinito desperta em você o potencial que você tem para alterar a tua realidade, mudar a tua realidade. E esse slide quer dizer o seguinte, todas as pessoas que pertencem à minha vida, todas as pessoas influenciam na materialização do meu sonho. Porque aqui está meu coração vibrando, meu corpo vibrando e aqui está a mente coletiva. Se você não tem sonhos, você vai realizar o sonho de alguém. Se você não tem os teus sonhos, aonde você quer chegar, o que você quer conquistar, você vai conquistar os sonhos de outras pessoas, porque nós temos os nossos sonhos. Eu tenho o poder de realizar os meus sonhos, mas eu estou sobre a mente coletiva de 8 bilhões de pessoas, eu tenho o meu sonho, mas a minha filha tem, a minha mãe tem, as pessoas que estão ao meu redor têm também, todas as pessoas que estão ao meu redor têm sonhos. E eu vou receber sim a influência energética dessas pessoas. E se eu não tiver a convicção daquilo que eu quero, eu passo simplesmente a viver realizando os sonhos de outras pessoas. E essas pessoas também significam quem? Essa pessoa significa o meu concorrente, significa aquela pessoa que eu não perdoei, significa as pessoas que me fizeram mal, mas eu mantenho elas no meu campo. E isso significa que todas essas pessoas têm energia baixa, por isso o perdão é determinante para a materialização de sonhos, a gratidão, porque senão eu mantenho essas pessoas nesse campo e o meu sonho sobe e ele desce. Ele não tem força de materialização. Por quê? Porque este campo é denso. Aqui está a pessoa que te prejudicou, a pessoa que te enganou e que você, por falta de consciência, não perdoou. E essa pessoa que já te prejudicou, continua te prejudicando todos os dias porque você mantém ela ali, energeticamente presa no teu campo quântico, o teu campo atrator. Porque você vai pensar e aqui existe uma densidade e você dá um passo para frente e vinte para trás. Porque você não consegue materializar porque existe uma força densa. Quando você entende isso, o que você faz? Você perdoa, você ressignifica e você troca essas cabecinhas por pessoas que te ajudam, por pessoas que são incríveis, por pessoas que vibram nos seus projetos. Você troca essas cabecinhas por amor, por pessoas no qual você reconhece por quem você se tornou, por pessoas no qual você é grato por onde você chegou. E aí a gratidão, reconhecimento, alegria tem frequência de quanto? 500 hertz. E aí você tem toda essa força do universo aqui para você pensar e dar um salto quântico toda vez que você deseja algo. Por quê? Porque essas pessoas estão te impulsionando. Faz sentido? E isso não volta para o sentido da vida, para o sentido no qual nós só fomos criados, no sentido do que nós somos, por que viemos e por que estamos aqui. Não importa qual a nossa religião, eu nem falo de religião. A minha é amor. Todas as religiões vão chegar no perdão, no amor, na gratidão. A ciência prega isso, as religiões, a espiritualidade. E é isso que nós somos. Quando falta tudo, sobra o amor. O amor, o perdão e a gratidão. Quanto mais pessoas a gente perdoar, quanto mais pessoas a gente vibrar o nosso amor, quanto mais pessoas nós sermos gratos por quem nos tornamos, por quem somos, por algo que fizeram, mais nós teremos todos os nossos sonhos realizados. E aí Obrigado.